Mercadorias sem nota fiscal circulam em caminhões, ônibus e até em carros de passeio. Os produtos contrabandeados vêm do Paraguai pelo sul do país e são comercializados no Nordeste, inclusive em Teresina. Essa semana, a Polícia Rodoviária Federal no Piauí apreendeu 49 celulares, 42 chips e 250 kits de bijuteria. As ocorrências foram encaminhadas à Secretaria Estadual de Fazenda. Esses flagrantes nas fiscalizações de rotina são possíveis porque muitas das vezes a Polícia Rodoviária Federal desconfia de um comportamento suspeito do motorista. Eles conseguem colocar em carrocerias com mercadorias diferenciadas exatamente para enganar a fiscalização policial. Mas a polícia entrevistando geralmente os condutores a gente consegue observar neles alguma diferença e identificar que algo está de errado e a gente termina intensificando e localizando esses tipos de objetos. Obrigado. Obrigado.